Fala pessoal do youtube, beleza? Bom, estamos aqui pela primeira vez com um vídeo de jogo de Dragon Ball Estou jogando Budokai Tenkaist 3 É um jogo que muita gente gosta E também estou aqui com um vídeo de Dragon Ball para anunciar nossa parceria com a página Goku ou Curioso Eu também sou um dos editores da página Eu sou o Team Gohan, para quem não me conhece Eu estou aqui então para trazer para vocês uma batalha simples mesmo Só para a gente se divertir um pouco Faz tanto tempo que eu não jogo um jogo de Dragon Ball E eu vou trazer outros jogos também, além do Budokai Tenkaist 3 Vou focar mais nesse lado, o foco vai ser mais a franquia Budokai, beleza? Vou pegar aqui então o Super Saiyajin 3 Contra o Gohan Super Saiyajin 2, cadê? Aqui, beleza? Vou jogar contra o meu carinha favorito, meu personagem favorito Vamos jogar, vamos ver... Torneio de Céu Há muito tempo que eu não jogo, mas eu acho que ainda estou em forma que eu sei jogar alguma coisinha pelo menos E vamos ver o que que sai Pega o Gohanzinho, te dão um... eeeh... Oh rapaz... Ah, ela está meio a ramehada, droga Pega o Gohanzinho, te dão um... eeeh... Oh, rapaz... Ah, ela está meio a ramehada, droga Vamos pra porrada Carregar o super dos personagens 3 Filho de mamãe Vem Olha o golpe do dragão, não é? Acho que é Sabia que era Irritado demais, né, galera? Curtubuinho desse golpe Oh, rapaz, tapelão Ai, tomei Bom, ele também foi de cara, velho Ah, desse aqui eu lembro, pelo menos Oh, droga Peraí Ai, tomei Nossa, velho Tomei, feio Será que eu morri? Porra, morri, velho Mentira Hahahaha Nossa, velho Bom, agora vou trocar um pouco Volcar um pouquinho com o Gohan Mentira que eu morri, velho Não, não vai dar nada não Com o B contra... Contra o Baby, vai Vamos lá então, Baby Vamos ver o que você é capaz Ai, meu filho Agora estou com o Gohan Vai ser difícil você me matar, hein? Vou dar um pau nesse Baby agora Vou na porrada mesmo, não tem ideia essa não Vem cá Pô, vagabundo Não, que eu matei a porrada noci Se eu falo do seu bosta Vem cá Ai, tomei, 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 tomei Nossa, velho Só uma na lata, só Tomei, 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 tomei Ah, ta espertinho Tome então, seu bosta Essa eu ganho Se eu não ganhar, é pra parar, é Já era, ganhei, rapaz Tomei 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 Deixe seu like Adicione os vídeos favoritos Se inscreva no canal E também Deixe seu like lá na página Valeu Então, é isso aí Falou galera Valeu Abraço